O que há para saber sobre os Sete Pais e as Sete Famílias dos Nalgrim? É o que vamos ver hoje. O que há para saber sobre os Sete Pais e as Sete Famílias dos Anãos? Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre os Sete Pais dos Anãos, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa a sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. E antes de qualquer coisa, eu já quero avisar para quem está chegando agora que o termo Anãos é correto de acordo com a língua portuguesa. E eu fiz um vídeo aqui no TT só para explicar sobre isso. O link dele vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Aole estava impaciente pelo surgimento dos filhos de Ilúvatar. Ele queria ter logo aprendizes para ensinar seus saberes e seus ofícios. Assim, não aguentou esperar os desígnios de Ilúvatar e, num salão sob as montanhas da Terra-média, criou os Anãos. Eles foram criados do jeito que são, pois as imagens das formas dos filhos de Ilúvatar não estavam claras na mente de Aole. Para que não fosse censurado pelos outros Valar, ele fez os Nálgrime em segredo e criou primeiro os Sete Pais. Os fez fortes e impassíveis para que não se submetessem ao poder de Melkor. Aole gostou do que fez e, de pronto, começou a ensinar aos Anãos a língua que ele criou para eles, o Cusdur, sobre a qual falamos lá no TT nº 305. Mas Eru repreendeu Aole, pois apenas ele tinha o poder de criar coisas. Os Valar podiam apenas subcriar em acordo aos planos de Ilúvatar. Até aquele momento, os Anãos não passavam de uma espécie de marionetes, pois como Aole não tinha como conferir-lhes o fogo secreto, as criaturas que ele criasse só se movimentariam a partir do comando mental dele. Indagada por Eru, Aole explica que queria apenas criar novos seres que pudessem apreciar a beleza de Ea. Os Anãos não tinham sido criados como forma de zombaria a Eru. De qualquer forma, Aole oferece os Nalgrim a Ilúvatar e se dispõe a destruí-los. No momento em que ele, chorando, ergue um enorme martelo para golpeá-los, Ilúvatar tem compaixão diante da demonstração de humildade. Os Anãos tiveram medo do martelo, recolheram suas cabeças e pediram misericórdia, o que já foi uma demonstração de que, naquele momento, eles tinham vida própria e não eram mais como marionetes de Aole. Eru tinha lhes conferido vida verdadeira, e permitido que existissem em Arda, porém ele não aceitaria que os Anãos ocupassem o mundo antes de seus filhos. Por isso, ordenou que os Anãos deveriam dormir na escuridão sob a pedra e reaparecer somente depois do despertar dos primogênitos. Aole pegou, então, os sete pais dos Anãos e os colocou para descansar em locais afastados na Terra-média. Retornou para Valinor e esperou a longa passagem dos Anãos. No Silmarillion está registrado. Dizem também que os sete pais dos Anãos voltam a viver de novo entre sua própria gente e a portar, mais uma vez, seus nomes antigos. Mas o Silmarillion tem poucos detalhes sobre o despertar dos Anãos. Até porque os próprios Nalgrim mantinham segredos sobre isso. Há mais informações no ensaio sobre Anãos e Homens, lá no volume 12 de A História da Terra-média. Durin foi o patriarca com maior fama, fundador dos Longbeards, Barbas Longas. Seus seguidores ficaram conhecidos também como o povo de Durin. Como ele foi o primeiro a despertar, Durin ficou conhecido como o Pai dos Anãos. Durin dormiu a sós e despertou em Gundabad, no extremo norte das Montanhas Nevoentas. Por isso, aquele lugar era reverenciado pelos Anãos, e estes se tornaram ferozes amigos dos Orques, já que eles tomaram e profanaram o local eras depois. Após despertar, Durin começou uma peregrinação por locais então desconhecidos, e deu nomes a vales e montes. Desceu até chegar a Asa Nubizar, onde olhou seu reflexo no Quele de Zaram, o Espelhágua, Mirror Mirror no original, a leste das Montanhas Nevoentas. Nas cavernas acima do lago fez sua morada, que ficou conhecida como Khazad-dûm, Moria em tempos posteriores. Durin viveu ali por tanto tempo que ficou conhecido como Durin ou Imortal, mas ele morreu ainda nos dias antigos, e seu túmulo foi feito em Khazad-dûm. De acordo com os registros dos Anais Cinzentos, lá no volume 11 de A História da Terra-média, os Nalgrim entraram em Beleriand no ano 1250 dos Anos das Árvores. Portanto, Durin precisa ter nascido antes disso. E ele morreu antes do final da Primeira Era, já nos Anos do Sol. Fazendo os cálculos, levando-se em consideração que cada ano das Árvores corresponde a 9,582 Anos Solares, pode-se dizer que Durin viveu por pelo menos uns 2.395 anos. E isso dá mais ou menos 10 vezes mais do que um anão comum. A linhagem de Durin nunca se interrompeu, e 5 vezes nasceu em sua casa um herdeiro tão parecido com o ancestral que recebeu também o nome de Durin. A semelhança era tão grande que os anãos consideravam que era o imortal que tinha retornado. Apesar de o apêndice do povo de Durin, lá do Senhor dos Anéis, falar de 6 pessoas que levaram o nome de Durin, no ensaio sobre os Anãos e os Homens, lá na História da Terra-média, é falado do sétimo Durin. Descendente de Torin III, o Elmo de Pedra, filho de Daim, Pé de Ferro. Durin VII teria liderado os anãos de volta à Casa Dûm, até o Minguar da Raça. Somente dois dos locais onde os pais dos anãos despertaram eram conhecidos dos Elfos e dos Homens do Oeste. Gundabad era um deles, que acabamos de ver. O outro, mais ocidental, foi em Ered Lindon, as Montanhas Azuis. Essa cadeia montanhosa era a Grande Muralha Leste de Beleriand. Ali despertaram os pais de duas famílias de anãos, os Fary Beards e os Broad Beams. Diferentemente de Durin, que despertou sozinho, todos os outros despertaram em pares. LITERALMENTE, FARY BEARDS seria algo como BARBAS DE FOGO. Já Broad Beams poderíamos traduzir como VIGAS LARGAS, pois Broad é amplo, extenso, largo. Beams é vigas, traves, barras, no sentido de Viga Mestra. Provavelmente eles eram largos no abdômen. Os BARBAS DE FOGO e os VIGAS LARGAS, em comentário de Christopher Tolkien, supostamente fundaram as cidades de Nogrot e Belegost, que ficavam próximas ao Monte Dolmed, em Ered Luin. Não fica claro exatamente que família pertencia a que cidade, ou se ambas tinham membros dos dois ramos de anãos. Ao norte do Monte Dolmed ficava Belegost, ou Gabilgathol, em Cúzdul, traduzida como MAGNOFORT. Ao sul de Dolmed ficava Nogrod, TUMUM ZAHAR, em Cúzdul, traduzida como CASA CAVA. Os Naugrim de Nogrod e Belegost são praticamente os únicos que participam dos acontecimentos do Quenta Silmarillion. Auxiliaram a construção de Menegroth, Nargothrond, fizeram Nauglamir e mataram Thingol Manto Gris. Azaghal foi o Senhor de Belegost durante a Primeira Era. Sendo assim, possivelmente era descendente de um dos Sete Pais. Portanto, pertencia ou aos BARBAS DE FOGO ou às VIGAS LARGAS. Foi aliado dos Noldor, tendo participado da União de Maedhros, e espetou um punhal no ventre de Glaurung, mas morreu em seguida. Telshar, sobre cujas obras falamos lá no TT nº 72, foi um anão de Nogrod. Considerado um dos maiores artífices, foi aluno de Gamil Zirak, também de Nogrod. A contenda de Thingol sobre o Nauglamir foi com os Anãos de Nogrod. Eles quem mataram Thingol e carregaram o colar dos Anãos. Ainda perto de Doriath, os Anãos foram pegos pelos Elfos e poucos chegaram em casa. Em Nogrod, eles espalharam a história de que Thingol queria roubá-los, e então houve mortes de ambos os lados. Os Anãos de Nogrod lamentaram e inflamaram sua ira. Começaram a tramar vingança e convocaram os Anãos de Beleghost. Mas estes negaram o auxílio e ainda tentaram dissuadi-los da retribuição planejada. Então os Naugrim de Nogrod levaram o exército para Menegroth, onde houve a Batalha das Mil Cavernas. Muitos morreram, mas os Anãos saíram vencedores e levaram muitos tesouros de Thingol em direção às Montanhas Azuis. Eles foram interceptados por Beren, Dior e os Laiquendi, como já falamos, entre outros, lá no TT nº 345. O próprio Beren matou em Sarn Athrad o Senhor de Nogrod, cujo nome não é registrado na história. Este Senhor Anão, ao morrer, colocou sua maldição no tesouro, que acabou ficando no leito do rio. Com a Guerra da Ira e a Queda de Beleriand, Nogrod e Beleghost foram destruídas. Muitos Naugrim dessas cidades foram para Khazadun, que ficou ainda mais enriquecida com o saber e o ofício dos recém-chegados. Então, resumindo, os três primeiros pais a despertarem foram Durin dos Barbas Longas, em Gundabad, e os pais dos Barbas de Fogo e dos Vigas Largas, em Ered Lune. Os outros quatro pais dos Anãos despertaram em pares em dois locais diferentes no distante leste. As distâncias destes dois locais eram tão grandes ou maiores do que a que havia entre as Montanhas Azuis e Gundabad. Por isso, dizemos que os outros dois locais ficavam em Rum, que significa leste em Sindarin. Lembrando que em cada um desses locais no leste nasceu um par de Anãos, embora não haja mais detalhes específicos. Essas quatro linhagens do leste eram as seguintes. "'Iron Fists', sendo que ''Iron' é ferro e ''fists'' é punhos. Portanto, seria algo como ''Punhos de ferro''. "'Stiff Beards', sendo que ''Stiff' pode ser traduzido como ''Duro, rígido. Rijo'' e ''Beard' é barba'. Portanto, seria algo como Barbas Rígidas ou Barbas Rijas. Os pais dos Punhos de Ferro e dos Barbas Rijas nasceram emparelhados no mesmo local. Black Lox. Sendo que Black é preto, negro, Lox é mais difícil de se chegar a um significado, pois pode ser coisas completamente diferentes. Num sentido é fechaduras, cadeados. Em outro sentido é cachos de cabelo. Como via de regra os outros nomes dos Anãos têm a ver com alguma característica física, por exemplo, os Barbas Longas e os Punhos de Ferro, podemos supor que os Lox de Black Lox sejam de cachos mesmo. Portanto, seria algo como Cachos Pretos ou Cachos Negros. Stone Foots. Sendo que Stone é Pedra e Foot é Pé. Portanto, temos algo como Pés de Pedra. Os Pais dos Cachos Negros e dos Pés de Pedra nasceram emparelhados no mesmo local. Mais uma vez, fazendo o resumo, temos que os sete Pais nasceram em quatro locais ao todo, sendo um em Gundabad, dois em Ered Luin, dois em algum local de Run, e mais dois em algum outro local de Run. Embora todos esses quatro pontos fossem distantes, eles mantinham constante comunicação. No começo, eles até faziam assembleias e enviavam representantes ao Monte Gundabad. Em tempos de necessidade, até o mais distante enviaria ajuda a qualquer um de seu povo. Foi o caso, por exemplo, da guerra entre os Anãos e os Orques da Terceira Era, sobre a qual falamos lá no TT nº 110. Os Naugrim eram relutantes em emigrar e construir mansões longe de seus lares originais, exceto no caso de catástrofes como foi a Queda de Beleriand. Mesmo assim, eram grandes viajantes e habilidosos construtores de estradas. Além disso, todas as famílias tinham o mesmo idioma em comum, como eu falei antes. Na Terceira Era, é possível que os Naugrim do Leste, com o aumento da atenção prévia à Guerra do Anel, tivessem buscado refúgio nas Terras Ocidentais, e alguns deles até podem ter conhecido Frodo. Está registrado lá no Livro Vermelho. A antiga estrada leste-oeste corria através do Condado até seu término nos Portos Cinzentos, e os Anãos sempre a tinham usado a caminho de suas minas nas Montanhas Azuis. Eram a principal fonte de notícias de regiões longíguas para os Hobbits, caso estes quisessem notícias. Em regra, os Anãos pouco diziam, e os Hobbits não perguntavam mais que isso. Mas agora Frodo costumava encontrar Anãos estranhos de regiões distantes, buscando refúgio no Oeste. Estavam perturbados, e alguns falavam em sussurros do inimigo e da terra de Mordor. Música Então é isso, pessoal. O que nós mais sabemos é sobre Durin e os Barbas Longas, pois eles são a família mais antiga e também a que teve maior participação nos acontecimentos lá da Terceira Era. Sabemos que os Barbas de Fogo e os Vigas Largas nasceram em Ered Luin e fundaram as cidades de Nogrod e Belegost. Com a destruição de Beleriand, foram para Moria. Os pais dos Punhos de Ferro e dos Barbas Rígidas despertaram em algum local do Leste. Os pais dos Cachos Negros e dos Pés de Pedra despertaram em algum outro local do Leste. Muito obrigado aos nossos padrinhos, madrinhas e o pessoal que compra pelos nossos links lá da Amazon.com.br. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Clica no sininho e não perca mais nada. Curtam nosso fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter e no Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Sigam também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí